Música Terminado o campeonato sub-20 da LDC, nós estamos ao lado dos jogadores do Botafogo. Você vai vendo aqui, no primeiro jogo, a equipe do Botafogo perdeu por 5 a 0, mas no segundo jogo, reverteu, ganhou por 3 a 2 para a Vila Teimosa. Agora o curioso e engraçado, que vocês venceram, e esse troféu é de quê? Verdade, quero primeiramente agradecer a Deus por esse troféu. Esse troféu aqui representa o Botafogo, o clube todo, a equipe. Quero agradecer primeiramente a Deus de novo por estar nos abençoando, tanto coletivo, tanto individualmente. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu tenho muito orgulho de participar desse grupo, sabe superar a dificuldade, e é um prazer estar aqui participando desse grupo. É, mas esse troféu aqui não foi do campeão. Vocês venceram, mas não levaram. Por quê? É verdade, a gente jogou o primeiro jogo, mas não deu, mas a gente jogou o segundo, aí foi 3 a 2, aí foi para os pentas. Eles ganharam nos pentas, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus já sabia do pra cá já, né? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque a gente foi vice-campeão, e assim mesmo, cabeça erguida, não vamos abaixar a cabeça aí. E eu quero agradecer pela equipe aqui do Botafogo. Pronto, esse aqui que a gente está falando é o Gilmar, ele é de São Caetano, participando com a equipe do Botafogo, e a gente vai conhecer o rechante do pessoal aqui, que foi vice-campeão desse campeonato promovido pela LDC. Seu nome e sua posição? Adriano Atacante. Do centroaventor. Gilmar, eu já falei, qual é a sua posição, Gilmar? Jogo de volante. Volante lá de São Caetano. Seu nome e sua posição, Gilmar? Carlos Bueno, zagueiro. Danilo Meia. O Anderson, lateral direito. Pronto, vamos começar aqui com o Anderson, ele que foi protagonista do lance capital da partida. Você perdeu o último pênalti. O que foi que você imaginou ali naquela jogada? Naquela jogada, eu imaginei, eu só bato ali. Pronto. Eu confiei ali, bati, o goleiro foi bem, pegou a bola, e acabou, né? Felizmente não deu. Você acha que o goleiro da Vila Temosa já sabia que você batia ali, ficou manjado, cartas marcadas, e ele defendeu? Não, ele foi bem na bola, pegou bem. Ou seja, mérito para o goleiro. Muito bem o goleiro. E como é que você avalia a sua equipe, o Botafogo, durante a competição? A competição foi, começo foi bem mal, começou meia boca, aí depois foi evoluindo. Só jogamos o outro jogo, muito mal, muito, muito mesmo. Outro jogo que você fala, a primeira partida, os 5x0, perderam os 5x0. Aí, finalmente, a gente mostramos o nosso futebol e ganhamos. Ah, ok. Você também vê por esse lado que a equipe perdeu os 5x0 no primeiro jogo por um vacilo, por descuido? Foi, realmente. Descuido não só individual, mas coletivo, né? E desses jogadores que tem aqui, um dos destaques é o Gilmar. Fez um bom campeonato pela equipe do Botafogo e está fazendo parte da seleção de Caruaru, a seleção que vai ser representada na Copa do Interior de Seleções. Gostaria que você falasse desse privilégio de disputar essa competição pela seleção de Caruaru. Verdade. Quero agradecer, primeiramente, a Deus mais uma vez, porque sem Deus a gente não estaremos aqui, né? E, graças a Deus, fui chamado aí para essa seleção aí de Caruaru. E é um maior prazer estar participando desse grupo aí, porque é um grupo unido, um grupo que respeita muito. Quero agradecer, primeiramente, também aos treinadores que vêm nos apoiando aí e dando uma força a gente aí. Eu quero agradecer também que a gente vem superando as dificuldades, sempre tem uma dificuldadezinha, mas a gente é assim que a gente vence lá, né? Passo a passo, primeiramente, Deus, né? Pronto, Gilmar. Mostra aí o troféu para o pessoal que está em casa, certo? É um troféu de vice-campeão, mas é um troféu suado, que vem com muito orgulho, certo? Não é porque chegou na final, perdeu, que a gente vai desmerecer. Vai para a casa de quem esse troféu? Esse troféu aqui vai para a casa do treinador aí, que é o treinador da gente, né? Do Botafogo, hein? É o treinador Bila aí, né? Quero agradecer também pelo treinador Bila, pela parte superior também, física, que vem preparando a gente aí, grupo unido aí, quero agradecer também pela união de todos. E é um time muito bom, coletivo, unido, sabe superar a dificuldade, que nem eu falei de novo. E é muito orgulho eu estar participando desse time. Tá ok. A gente agradece aqui ao pessoal do Botafogo, foram vice-campeões. Sucesso, felicidades para vocês, que na próxima vocês possam sair campeões. Danilo Mendes, para a TV Criativa, a sua TV na rede.